Olá a todos, tudo bem? Mais um vídeo bacana para vocês. Vamos falar do guardapó, tá? A coifa ali do garfo da embreagem lá no cofre do motor, tá bom? De antemão já mostro aqui para vocês essa peça original produzida na Argentina, comprado pela empresa, através da empresa Renotec. Está aqui os dados, tá? É só digitar na internet. Então essas são as informações. Vamos lá no carro, vou mostrar para vocês como se coloca, tá? E essa já veio cortada, ela já veio aberta, mas infelizmente de forma errada, tá? O corte dela tem que ser sentido contrário, por causa do movimento do garfo da embreagem, que força essa coifa a sair do lugar. Vou mostrar lá. Então, aqui no cofre do motor, tá? Esse guardapó é localizado nessa região, ok? Ele se adequa aqui certinho nesse local, porque aqui nas laterais dele tem essa abertura, né? Então, elas vão se acomodar. Elas vão se acomodar nessas beiradas aqui, tá bom? Vou colocar aqui para vocês verem. É tranquilo de colocar, super fácil. Ela tem uma única posição, mas como eu disse, infelizmente ela foi cortada, veio cortada já de forma errada, tá bom? Essa parte aqui, ela vai se acoplar ali e aqui embaixo a mesma coisa, tá? Essa parte aqui também, ela se adequa ali, ó. Vou dar um pause aqui para colocar. Ok, desse lado tá certo e do lado de cá, vamos ver como está. Na parte de baixo ainda não. Ok, é... Tá colocado no local, tá? Bacana, tudo bem. Mas, como eu disse, essa abertura... Essa abertura, ela deveria ser contrária. Essa abertura, em vez dela abrir da esquerda para a direita, ela deveria ser da direita para a esquerda. Porque, quando vai movimentar o garfo da embreagem, a tendência é ele fazer esse movimento, né? Aqui tá o capo. E aqui que ele faz? Ele puxa a coifa. Então, muitas vezes a coifa vai se soltar por causa dessa situação. Vou mostrar para vocês aqui o que vai ocorrer. Então, além da ter cortado de forma errada, né? Ela é bem justa, vocês podem ver. Então, quando a embreagem é acionada, né? O garfo da embreagem vai fazer esse movimento. Então, ele vai levar consigo a coifa. Então, ela vai estar saindo do local. Então, vamos lá.